E aí, manos, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio de My Summer, cara. Galera, bom, hoje a gente vai fazer uma coisa um pouquinho diferente. Eu ainda tenho isso aqui pra vender, que nem sei se presta, né? Mas, enfim, agora não é hora pra isso. Hoje estamos aí, né? Vocês já vão ver a capa aí na thumb do vídeo, né? Mas nós vamos pegar um veículo novo, rapaziada. Pois é, e eu vou mostrar pra vocês aonde ele fica, como faz pra pegar, né? Lembrando que ele é um mod aqui no jogo. Ele não é do jogo em si, então vocês precisam baixar este mod. Quem quiser este mod, basta me pedir aí nos comentários, que eu passo o link direto do mod pra vocês, beleza? Oi, ei, ei. Eita. Isso aqui tá fechado ou tá aberto? Agora eu nem sei. Aqui tá aberto. Ah, vou deixar na reserva já, né? Deixar na reserva que é melhor. É, com certeza a reserva é melhor. Nossa, essa motinha tem um sério problema que ela sempre cai, né? É, tirar o capacete? Não, eu quero dar a partida. Entrar numa direção. Pézinho. Cadê a partida disso? Ué? Achei que eu estivesse com a partida. Será que eu só dou a partida... Agora... Opa! Ih, pézinho. Bota o pézinho. Corre aí, tio. Corre aí, que já tem gente nos ligando e eu não faço ideia do que que é, né? Pera aí. Você pode vir buscar aqui. Meu pedido na loja... Ah, eu não lembro o que que é. Mentira, eu lembro sim. Eu acho que é o meus... Meus bancos, o meu cinto... Cara, tinha mais alguma coisa, mano? Eu não lembro se tinha mais alguma coisa além do banco e do cinto. Mas acho que não. Acho que não tinha mais nada além do banco e do cinto. Tá, vamos... Pra aqui. Beleza. Torneira, pézinho, cadê? Aí, ó. Pegou de primeira. Isso aqui é motinho boa, hein? Aí sim, tamo grandão. Ok. Ok. Combustível a gente tem? Um pouco, mas tem. Né? Então, tamo tranquilo. Ui, ai, ai. Vamo embora. Vamo lá, então, buscar o nosso carro novo. Fazer um test drive nele, porque eu ainda não testei. Não sei como é que ele funciona, beleza? E eu tô louco pra dar uma banda nele. É mais um pra nossa coleção. Apesar que a nossa coleção tá bem pequena, né? Porque a gente só tem a van e o Satsuma. A van nem dá pra contar como carro, né? É. Mas enfim, agora a gente vai começar a pegar veículos nesse jogo aqui. Eu vou pegar vários e vários veículos diferentes. E vou mostrar pra vocês aonde fica cada um deles, tá? Galera, não se esqueçam de deixar aquele dedãozão no like, que ajuda muito, dá muito apoio aí no canal, beleza? Então, não custa nada pra vocês. Já deixa aquele dedãozão no like pra dar aquela força, aquele apoio, fechou? Bom, vamo nessa. Andando a toda aqui com a motinho e o capacete, né? O pior é ter que usar o capacete. Mas tudo bem, né? Vambora. Rapaziada, chegamos então aqui na fazenda, tá? É na fazenda que vocês pegam o veículo novo. Lembrando que pra pegar este veículo novo, é necessário cumprir a missão dos fênus, tá? Tem que fazer essa missão aqui. Se não cumprir essa missão dos fênus, vocês não pegam este veículo. Não tem como sem cumprir essa missão. Precisa pegar todos esses fênus aqui, pra conseguir liberar então, esse nosso novo carro aqui, ó. É um Peugeotinho 208, tá? Muito bacaninha. Ó. Tem interação da chave, como vocês podem ver, ó. Pra fechar. Pra abrir. Muito bacana. Olha, tem as calotinhas aqui. Parece que eu não tava esperando. Legal, tem calotas aqui. Vamo botar as calotinhas nele. Olha. Bacana. Eu não sabia das calotas não, tá? Eu achei que ele não tinha calota. É a primeira interação que eu tô tendo com ele. Então, só que eu acho que tá faltando uma calota, não tá? Hum. Tá faltando uma calota. Dá nada não. Vamo dar uma boa olhada nele aqui. Ele tem uma suspensãozinha azul. Muito bacana. Cara, é um carrinho... Opa, que isso? Ah, gancho do para-choque, tá? Um carrinho muito bacaninha. Ah, tá ali a outra calota, ó. Tem um porta-malas legal. Bem da hora. Gostei. Vamo chavear aqui. Chaveia. Aí, ó. Legal. Chaveado. Top demais. Vamo abrir? Ah, primeiro eu tenho que girar a chave e abrir, ó. Cara, olha só que legal a interação desse carro. Ué? Não tá faltando uma? Aqui. Cara, a interação desse carro tá muito boa. Muito boa mesmo. Eu gostei. É um carrinho completamente interativo. Bem da hora. Vamo ver por dentro aqui. É recriando a banco? O que que isso faz? O que? Não entendi. Ah, a porta não abre. Ah, será que eu tenho que deixar via essa porta aqui também pra ela abrir? Olha só, rapaziada. Até isso. Aqui, abre a janela. Fecha a janela. Legal. Ah, vou deixar essa porta aqui trancada. Eu não tenho por que deixar ela aberta, né? Vamo dar uma olhadinha aqui no nosso motor. Se tem como. Vamo ver. E como abriu o motor? Como eu abro o capô? Ele é automático, hein? Ó. Parece ser automático. Cara, diferente. Bem diferente. Mexe aqui também. Olha só. Mexe até na temperatura. Caramba, tchê. Muito top. Ah, deixa eu botar pro vidro aqui já pra não embaçar, né? Olha só que legal. Deixa meio ligadinho aqui. E assim, ó. Abre aqui. Ah, abre. Olha. Cara, é um carrinho muito interativo. Muito interativo. Isso. Não sei. Interessante. Só não sei como é que se abre o capô. Será que tem como abrir o capô? Acho que o capô não dá pra abrir, né? Eu não sei se o capô dá pra abrir. Vamos dar uma... Tentar uma olhada por dentro. Hã? O que é aquele ali? Shifter. Present. Select. Save. Oh. Oh. O quê? Não entendi, mas tudo bem. Cara. A princípio eu não consigo abrir o capô dele não, hein? Bom. Se alguém sabe como abrir o capô... Opa, olha aqui, ó. Garfoyer. Hum. Interessante. Nossa. Vamos mudar a ignição aqui. Olha lá, rapaz. Tem um bagulho traseiro, aí. Que da hora. Boa. Ah, e o que isso aqui faz? Ah. Legal. E isso. Isso. Ah, sei não. Opa. Peraí, peraí, peraí. Que ele ativou alguma coisa lá. Não. Hum. Sei lá. Não entendi isso aqui, não. Eu quero me aproximar melhor ali, pra tentar enxergar. Ah. São os faróis de neblina e o negócio é pra desembaçar. Ai, tem farolzinho de neblina, mano? Ué, aqui não tá parecendo com farol de neblina, não, hein? Deixa eu ver. Tá. Ok. Luz alta. Será? Farolzinho de neblina? Mas aqui não tá parecendo que tem farol de neblina? Que estranho. Muito estranho, na verdade. Ainda. Deixa eu olhar de atrás aqui. Ah, são essas luzinhas aqui, ó. Olha que legal, hein? Ó, o gancho do reboque vai aqui. Bacana. Cara. Top. Gostei disso aqui. Nossa. Legal. Nossa, uma boa iluminação interna. Dá pra dormir. Dá pra puxar aqui, não dá? O que isso aqui faz? Ah, não sei não, hein? Hum. Ok. Tá bom. Gostei. Achei muito bacaninha o jogo. Jogou o carro muito bacana. Vamos entrar no modo de direção aqui. Vamos puxar nosso cinto. Virar aqui. Cara, e as marchas? Como é que funciona? Não engata aqui. Opa. Freia. Ré e P. O P deve estar lá pra frente, né? É. Eu quero botar ré. Eu quero botar o N. O D. 3, 2 e 1. Ok. Tem pouco combustível. Vamos aproveitar e vamos dar uma abastecida nele. Cara, bacana o carro. Funciona todos os marcadores direitinho. Nossa. Barulho parece caminhão. Parece motor de caminhão o carro. Ó. Barulhão de caminhão. Barulhão de caminhão. Eu tô com o carro a diesel aqui, pelo visto. Vambora. Automático. De boa. Confortável. Cara, que carro sensacional, velho. Muito bom esse carro aqui. Olha. Acendeu a luzinha ali. Vocês viram? Agora acendeu a luzinha do combustível. Ou seja, nós precisamos abastecer. Nossa, ele é rápido. Ele é rápido. Traçãozinha dianteira. Eita. Suspensão baixinha. Tem o reloginho. Bom demais. Ah, gostei. O carrinho é muito bom. Top. Top demais o carrinho. Freio não é grande coisa. Bom, eu não sei onde abastece. Eu vou deixar desse lado aqui, ó. Vou deixar aqui. Eu não sei onde abastece o carro, né? Pra desligar. Aí. Cara, gostei do carro. Opa, esqueci de tirar o cinto, né? Aí ele não sai. Pronto. Aí. Cara, gostei. Carrinho sensacional. Tá, e como é que eu abro o tanque aqui? Não é desse lado? É do outro? Aqui. Nossa, olha onde é que é a abertura do tanque disso. Que doido. Muito louco. Ué. Ué, 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 ué. Vixi. Eu abasteço ele com diesel, então? É isso? Será que é diesel? Rapaz, o carro é abastecido a diesel, mano. Ué. O carro é abastecido com diesel. Bem que eu falei pra vocês que o bichinho aqui tinha barulho de caminhão. Cara, abastecido com diesel, velho. Por essa eu não esperava. Ah, agora sim, hein? Botando diesel num carro. Tá bom. Terminamos o nosso abastecimento. Vamos comprar algumas coisas pra Kiu-Ju aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois. Comprar mais garrafas aqui. Faz um tempinho que eu sei que a gente não vende um Kiu-Ju aí. Peraí que temos mais essas compras aqui, hein? Bom, vou fazer o seguinte. Como eu não sei o tamanho das compras, e eu acho que são compras grandes. Deixa eu largar isso aqui e pegar elas pagadas uma vez ali. Porque, caraca, deu cinco e pouco, hein? Vou comprar aqui e deu caro isso aqui. Peraí. Cinco setecentos e quarenta. Não sei nem o que que é. Cara, é um cachotão. E o negocinho ali. É, provavelmente é os bancos. Mas eu acho que não deve caber tudo aqui, não. Eita, abre aí. Ah, a caixinha aqui eu sei que cabe ali de boa. Aí a gente já leva. Será que o cachote não cabe aqui? Não vai caber, né? É muito grande. Ah, ah, não cabe não. Ah. Não sei se vai caber nem dentro do carro. Ah, vai. Deixa eu ver. Entra aí. Aí. Ah, não. Dentro do carro? Não cabe. Não, não cabe. Vai ficar bugado demais e vai dar... Oh, cabe. Não, não cabe. Não cabe. Não vale a pena. Vai ficar muito bugado. Vou deixar aqui na van. Até vamos abrir pra dar uma olhada pra ver se é realmente o que eu tô pensando. Porque se eu não me engano é. Vamos ver. Não quer abrir o pacote? Tirar fora aqui pra abrir então. É, ó. É os bancos mesmo, ó. São os bancos de corrida do nosso... Do nosso Satsuma. Vamos deixar aqui dentro guardado. Bota mais pra lá. Aí. Deixa aí guardadinho por enquanto. E aquela dali... Ixi. Aqui. Ai, ai, ai. Quase que eu perco. E isso aqui provavelmente deve ser o cinto. O cinto eu já vou levar, né? Se tu não tem porque deixar aqui. Fecha aí. Já chavei a porta também. Não tem necessidade de deixar a porta aberta. E agora, rapaziada? O carro tá abastecido. Vamos dar uma boa testada nele. Pegar um pouco de rodovia. Pegar uma estradinha de asfalto batido. Agora nós vamos testar esse carro de verdade. Bota aí. Cadê o nosso cinto? Freio de mão eu nem puxo porque o cara... Opa. Porque o carro, ele tem a... Ele tem o P. Se ele tem o P, eu não vou puxar o freio de mão pra nada, né? Eu já deixo o freio de mão. Bora, aí mesmo, ó. Beleza? Vambora. E o bom que é só acelerar e frear. Ó, luz alta. Sensacional, hein? Sensacional. Rapaziada, pegar uma estradinha com ele agora. Agora é... Nossa, já passa da 6. É 7. Tá bom. Vamos voltando pra nossa casa. Testando o carro aqui. Vamos ver a velocidade que a gente já tá. 100 por hora. É, não é um carro forte. Né? Ele não tem tanta potência assim. Ei, ei, ei. Olha pra frente aí também pra não se matar, né? Mas é um carrinho bom. Não superar que esse motor, pelo visto. Não sei se é econômico. Aí tem um problema que a gente não sabe se é ou não é econômico, né? Mas a gente vai descobrir isso com o tempo. E... Andar. O que que aqui faz? Ah, aqui eu posso controlar. Nossa, tem velocidade pra caramba nisso aqui, hein? Beleza. Tem muita velocidade. Olha pra frente. Aqui ele dá o freijinho de mão. Beleza. Aqui não faz nada, 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 nada de nada. Ok. Tamo grandão, tamo com um carro super bom. De início aí. Vou trazer umas modificações pra ele também, tá? Uma... Uns adesivos bacanas aí pra ele, porque, né? É, ele tá feio, hein? Olha aí, hein? Olha aí, ó o acidente, hein? Não, 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 não. E pelo menos com ele a gente também consegue economizar um pouco o nosso Satsuma, né? Olha, 140, ó. 140, tá bom a velocidade dele, hein? Tá andando bem. Não é um carro ruim, não. Só que ele não dá a seta. Que estranho. Será que ele não dá a seta, né? Ele tinha que dar a seta aqui. Tá, tranquilo. Vamos que vamos. Cara, se eu tirar isso aqui, será que melhor? Acho que não. É. Bom, ele é um carro bom. É, rápido. Agora vamos testar aqui na estradinha de chão. Nossa, ele só não tem muito freio, hein? Se bem que eu entrei na curva valendo ali, hein? Caramba. O bichinho fez uma curva boa. Cara, quem somente não corre o rali com ele, hein? Ele pegar um pouco mais de velocidade do que isso, daria até pra correr um rali com ele. Cara, a estabilidade dele é ótima aqui, hein? Olha só. Muito estável, muito estável. Nossa senhora. Ele tem mais estabilidade que o Satsuma. Opa. Foi eu falar mal do Satsuma que veio a vingança quase, hein? É, mas ele é bom. É um carro bom mesmo esse aqui. Tá tirando de letra as coisas aqui. Caraca. Rapaziada, que carro bom de pilotar aqui, tchê. Nossa, ele só tem quatro marchas, mas assim, ó. Pensa num carro que tem uma estabilidade absurda. Uau. Por essa eu não esperava. O carro tá muito estável. Muito estável. Eu não sei se é porque ele é tração dianteira ou não. Se bem que o Satsuma é tração dianteira, ele não tem essa estabilidade toda. Caramba. É um absurdo o carro, de tão bom que é. Ele é muito macio pra pilotar. Muito macio. Olha aqui. Faz a curva numa boa. Caramba, tchê. Gostei. Esse aqui eu não me arrependo nem um pouco. É, mano. Cheguei com o nosso carrinho novo aqui. Nosso brinquedo. Caramba. Eu gostei demais de pilotar ele. É muito bom. Pô, por que parece que o nosso Satsuma tá torto ali? Não era pro Satsuma tá torto, hein? Ué, o que será que aconteceu? Alguma coisa aconteceu com o nosso carro. Opa. A única coisa que eu não acho legal é o negócio do limpador ficar muito perto da ignição. Aí, às vezes, dá uma ruim dessas. E o cara ligar uma coisa que não quer, tá ligado? E aí? Cara, gostei muito dessa interação também de chavear. É muito top esse negócio de chavear o carro. Pô, o Satsuma tá completamente torto, velho. Por que será? Já era pra tá reto ali. Não entendi. Do nada o carro... Tô chegando na tua garagem e o carro tá torto. Deixa eu abrir aqui. Aí é o nosso cinto. Beleza. As rodas. Cara, o que que deu em ti, velho? Não é pra tu tá torto assim, não. Rapaziada, tamo aí com o nosso carrinho, então, né? Nosso novo Peugeozinho aí. Muito bom de usar. Recomendo pra vocês, tá? O carro é sensacional. Anda bem pra caramba. Tem uma estabilidade incrível, então é muito difícil de se matar com esse carro. Tá muito bom. E quem é que vai ser agora? Ué? Ah, o posto de esgoto. Cara, até que é bom o posto de esgoto, velho. Porque eu tenho isso aqui pra fazer, ó. Eu tenho esse pratique vandalismo aqui ainda. Esvaziar. Tá, ainda não tem mais nenhum aqui, né? Não. Eu tenho um negócio da vovó ali que eu nunca consigo cumprir os negócios da vovó. Sei lá, vai entender, né? Deixa eu tomar uma água. Antes que eu acabe me matando de sede. Beleza. Bom, e é isso aí, mano. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, não se esqueçam, né? Deixa aquele like, as suas notificações. E se inscrevam no canal, rapaziada. Valeu e até o próximo.